Olha só, senão estamos novamente no Raybon 6, galera. Quanto tempo, hein? Mano, vocês gostaram bastante do vídeo, então a gente vai continuar aqui jogando meio solo, né? E cara, pra esse café aqui, gente... Eu queria pegar o jacal, véi. Tá, já que pegaram o jacal, eu ia de glass, mas esse mapa não favorece muito o glass. Vamos de sledge, então, beleza? Então é isso aí, gente. Conto com o like de vocês. Vamos nessa. Vamos lá, hein? Olha esse chat, hein, véi. Tá todo mundo louco, hein? Eita, nós já acharam, véi. Onde que tá? Ih, tem embaixo. Rapaz, vamos na calma, gente. Não quero perder meu drone, não. Nem que eu deixe aqui em cima, tá? Posições estratégicas, né, gente? É o que há. Pera, tem interceptador, véi. Vamos na calma aqui, tá? Dez segundos pra inserção. Cuidado. Boa, garoto. Cara, foi um ótimo local, sem dúvidas, pra deixar meu drone, ó. A gente tem uma bela vista dali. Fuse, fuse, drone de vela e desative-a. Come on, man. Olha, gente. Olha os cara, véi, tratando por um fuse, mano. Não faz isso não, véi. Eita, mas... Aí, ó. Aí, ó. Fuse, pressa F. Ah, come on, man. No, come on. O que você está fazendo? Eu não sei o que ele está falando, gente. Galera, é o seguinte. Eu vou ter que falar, hein. Eu diminui a sensibilidade do meu mouse muito. Caraca, véi. Pera aí, pera aí, pera aí. Uh! Uh! Cai, 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 cai. Que isso, véi? Peguei uma galerinha ali, hein. No pulo, hein. No pulo de lagarto. Mas e então? Uh! Caraca, véi. Que time é esse, mano? Por Deus, irmão. Tem cara aqui, ou são minhas? Cara, eu... Opa! Opa! Tem um cara aqui na minha direita, galera. E tem um olho negro ali, agora que eu vi. Tá. Eu vou ficar marcando aqui e já era. Opa! Opa! Caiu. Aparece aí. Queimou a granada. Foi! Nossa! Vou matar na granada aqui, vê. Não acredito que eu morri por essa mira, gente. Ah, véi. Eu matei dois, galera. Será que foi a da granada? Ah, não acredito que a gente perdeu. Nossa senhora. Estava ganha a partida, mano. Qual é? Mas beleza, foi boa, gente. Como eu estava falando, agora eu me empolguei aqui com o jogador. Eu abaixei muito a sensibilidade do mouse. Eu era acostumado, desde sempre, de jogar com uma sensibilidade bem alta. E eu abaixei porque assim a gente tem mais precisão, né, velho? E eu quero melhorar a minha mira. Não essa mira, né? A minha mira no jogo. Cara, e vamos ver o que vai dar, beleza? Talvez eu me atrapalhe bastante, que agora eu tenho que mexer muito mouse pra mexer ali e tal. Vamos ver como que vai ser. Espero me adaptar muito rapidamente. Só vamos. Ah, velho. A gente pega a pior. Nossa senhora, velho. Eu odeio defender aqui em cima, na moralzinha. Não sei vocês, mas eu odeio. Fecha aqui, velho. Fecha aqui. E aqui o bicho pega, mano. Beleza. Eu vou colocar essas baterias ali pro lado de dentro. GG, hein, galera. GG. Se bem que... Eu fiz manhaca, né, gente? Ali é uma bomba, né? Não sei se foi uma boa ideia, né? Vai tudo bem, gente. Não tem muito problema não, tá? Colocar as baterias aqui. Eu vou bloquear. Ali não faz sentido nenhum o que eu fiz, né? Aquelas paredes que eu fechei. Mas, enfim. Tenho que tomar cuidado com o teto. Certeza que os caras vão vir pelo teto. É nóis. Cara, é muito ruim marcar teto, na moral. Vou marcar aquilo ali, ó. Esse spotzinho eu marco. Se vier um engraçadinho, vai tomar, galera. Tá rolando uma... Uma treta aí. Ih, rapaz. Cadê onde o cara morreu ali? Olha lá, ó. Teto, falei? Ai, caramba, velho. Como que o cara me viu? Pô, Doc, você podia me dar vida também, né? Só dá cara aqui, filhão. Pior que eu tava marcadaço. Opa, opa. Galera, o que que é isso, hein? Ah, como que o cara me acertou, velho? Eu tava acertando no braço dessa ibana. Deixa eu ver como que foi isso. Pô, não pegou, galera. Ah, ela me varou ali. Que bizarro isso. Tudo bem, gente. Eu vou aceitar isso aí. Tem que aceitar, né, velho? Fazer o quê? Morreu, morreu. Foi pro burrice? Foi. Aqui, 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 ó. Marquei. Vou te marquei. Boa. Assistência da Ibana. Vai, cara. Que é nóis, hein? Vou ajudar você, hein, Manolo. Mano, 2x0 pra eles. Isso aqui só me deixa mais empolgado pra gente virar essa partida, tá? Os caras estão jogando bem, né? Olha. O cara foi rapidão, velho. Beleza. Tentar pegar o jaca. Vamos lá, jaca. É nóis. Vamos lá, gente. Sem vacilos, hein? Agora eu tenho que... A gente vai ter que virar essa parada aí. Não vai ser nada fácil. Ok, vamos por aqui. Ih, velho. Vamos começar com essa palhaçada de interceptador. É pra baixo, então, né? Ué, velho. Onde que é? Se ele sentiu o sinal do disruptor? Interceptador, seja lá como vocês querem chamar. Hum. Tá lá em cima, né? Falta 10 segundos. 5 segundos. Uou. Hahaha. Vacilão. Beleza, gente. Tá marcado aqui em porta, né? Sempre vai ser os marotos daqui, ó. Tá, mas a minha ideia de jacau, galera, é realmente ir por baixo mesmo, tá? Boa. Você foi ousado, né, cara? Porque você não vai vir por aqui. Só quis causar, né? Uau. GG, hein? Vou ficar de olho aqui. Pegadas? Hum. Ai, caramba. Não acredito, velho. Queria escanear as pegadas e ele quase morreu, gente. Ai, que ódio, mano. Ah, o cara me entregou, galera. Tava bem quietinho, ó. Come on, man. Será que dá pra gente ganhar? Dá. Dá pra gente ganhar ainda. Não vou perder as esperanças, galera. Vamos ver os drones aqui. Opa. Ah, boa. Cara, pegou certinho, hein? Olha ali, olha ali. Ah, se fosse eu, pulava, hein, velho. Opa. Eu falei boa, mas por quê? Não sei o que aconteceu. Eu acho que quem morreu foi o nosso time e saiu ainda, velho. Ai, que susto. Aí. Nossa, boa. Caraca, velho. Mandou bem. Ali, ali, ali. Ai, caramba. Ali, ali. Uh. Boa. Maravilha, gente. É agora que vai começar a virada, hein? Até agora eu não fiz muita coisa, só joguei na primeira rodada, mas tá bom, né? Cara, foi sangue frio, hein? Uh. Estamos com um a menos e vamos ganhar mesmo assim, beleza? E vamos nessa que agora o bicho vai pegar. Ai, caramba. Coletinho. Fiquem à vontade, galera, porque quando eu coloco colete, mano, é pra ganhar a parada, tá ligado? E aqui, ó, já vamos chegar varando todo mundo. Brinks. Aqui é osso, hein, galera? Aqui é osso. Não adianta fechar isso. Vamos fechar aqui, né? Galera vindo por trás, aí ferrou. O cara vai querer marotar lá de cima aqui, né? É. Vou blindar a metade da parada, galera. Não vai adiantar muita coisa não, tá? Cadê o porcão vacilo? E é isso aí, minha gente. Eita, nossa. Eu vou ficar aqui em cima. Nossa, ainda bem que eu caí, velho. Ó lá. Uh. Foi, hein? Nice shot. O cara sai... Não sai, mano. Faz isso, não. Ah, Twitch. Peraí, galera. Vamos sair daqui que eu tô com a minha posição marcada já. Tá dando treta, hein? Os caras mataram ali. Será que o carrinho da Twitch tá me seguindo? Rapaz, velho. Rapaz, velho. Calma aí. Tão matando todos os nossos amiguinhos. Os caras tão dando na cara também. Ah, mano. Uh! Sai daqui, sai daqui. Aqui não. Nossa, esse relógio tocando aí, velho. E o banana is the last. Ah, filha da mãe. Por que que tá fechada aquela porcaria aqui? Eu acho que esse cara tá aqui, gente. Na moral. Não, 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 não. Como que não morreu? Caramba, velho. Ô, autosteco. Que susto, gente. Maravilha. Ah, os caras estão saindo do nosso time, galera. Qual é? Pô, a gente tá começando a querer virar a partida e os caras saem, galera. Agora é 3 contra 5. Ai, quando surge uma pontinha de esperança, esses caras conseguem acabar com a esperança. Tá. Eu vou de capitão, galera. Eu sinto a confiança no grande mestre capitão. Let's go, team. É nóis. Bora. E vamos nessa maluca, hein, gente. Pô, velho. Sério mesmo? Com 3? Vai ter que ser muito mitão pra ganhar isso aqui, na moral. Complicado, galera. Eu acho que tá em cima. É, eu devia ter vindo de Twitch. Não sei qual que foi a minha ideia também, velho. Pra quebrar essas câmeras aí pra conseguir alguma vantagem, né, velho. Esses caras tão fechando aqui. Ah. Me achou, safado. Marca tudo aí, porque eles vão te quebrar. Falei? Eita. Caraca, velho. Eu acho que vão varar ainda, galera. Varar não. Vão marotar ainda esses caras. Fica esperto aí, galera. Fica esperto. Opa. Nossa, eu juro que... Olha que bug, galera. Parece que tá quebrado lá. Olha aquilo. Muito estranho. Quebra, mano. Qual é? Uh. Caramba. Espera aí, meu amigo. Eu vou te debrar, hein. Só acha mesmo que eu vou aí, né. Antes de mais nada, galera. Só pra garantir. É nóis. Só pra assustar ele aí. Tentar chamar ele aqui pra fora. Aí o bicho pega, hein. Aí o bicho pega. Ah, velho. Não, mano. Minha. Nossa, gente. Como assim, time? Nossa, matei um na Claymore. Valeu o like, hein, gente. Valeu o like. Caramba. Eu vou esperar esses caras aqui, velho. Se mataram o carinha aqui, tinha aqui, hein. Opa. Olha isso, galera. Como assim o cara não me viu? What the fuck, gente. Tem três ainda. A diferença é muito grande, velho. Três. Aqui tá uma ótima posição. Se os caras vierem um por um assim... Tem que tá doidinho pra vir aqui, né. Deve ser eu voando aqui na Claymore, gente. Como assim, galera? Como assim, galera? Como assim, galera? Uh, caramba. Ai, ai. Também não ia dar, gente. Tinha mais três, né? Não ia ser tenso. Os caras estavam marcando aí. Girou certinho. É, galera. Apesar de tudo aí, comecei meio estranho, né? Mas no final até que joguei bem, mas... Sem time não dá pra jogar, né, galera? Três contra cinco não dá. Espero que vocês tenham curtido a Kill na Claymore. Foi insana. Não esquece do like. Tamo junto. Falou! Tchau, tchau.